Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar Mas várias fases e estações Que me levam ao convento e o pensamento Vem devagar outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos Eu sinto a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira O nosso favor Eu sinto a emoção que nascerá 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 Obrigado.